O amor é eterno, um sentimento tão especial, tão sublime a tantos outros sentimentos, que é dado a corações que estão abertos e a pessoas que se dispõem verdadeiramente a amar. Não me entrega livre, espontânea, ou entrega a sua vida para fazer a pessoa amada, contente, feliz e realizada. Assim é o matrimônio. No dia que Deus preparou, os seus olhares se cruzaram e pela primeira vez o seu coração sentiu o calor da vida de um e de um. Dois corações, mas um ritmo só de batida, uma mesma melodia. Duas vidas, um só viver. E que assim seja. Nos momentos de tribulações, sejam como bons companheiros. O verdadeiro companheiro, a verdadeira companheira, jamais deixará o outro para trás. Estarão sempre parceiros. É aí que o amor realmente floresce. Pois um diz ao outro, vem, estou contigo e tudo vai dar certo. Deus os abençoa ainda mais e tudo se concretiza para um bem maior. Obrigado. 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 Cabo. gas Can't, we're gonna go The body and the man Baby, you got it We can take a chance Wherever you want it You got lots of plans Run into Bahamas Take me where you land Take me, take me Off the record Off the record The body and the man Baby, you got it We can take a chance Wherever you want it You got lots of plans Run into Bahamas Take me where you land Take me, take me Off the record Cresçam juntos Trabalhem um pouquinho Estudem muito Viajem bastante Dancem, brinquem Viva uma vida Com muita intensidade Cada momento Com muita boa vontade É preciso regar Cuidar dessa planta Que está no coração De cada um Todos os dias O coração é um cofre O cofre interior Onde se guarda Tudo que é belo Sagrado E especial So take My hand When nobody Can We Can Off the record Off the record The money and the man We could take a chance We got lots of plans Take me where you land Take me, take me Off the record Este cofre deve ter uma chave E essa chave vocês devem entregar um ao outro Para que todos os dias possa abrir E depositar um pouco mais de sentimento Bom sentimento de carinho De amor E complexidade Em tudo aquilo que vão fazer juntos Para um bem maior Essa chave Não precisa ser de ouro Nem cravejada de brilhantes Basta ser embalada com a melodia de querer bem E fazer bem um ao outro Por toda a vida O que eu posso desejar Que na longa estrada da vida Que vão juntos caminhar De mãos dadas Ou abraçados Ou se preciso for Até que um carregue o outro nos braços Porque não mais serão dois Mas uma só carne E o que Deus uniu Nada Nada neste mundo Possa atrapalhar Ou separar E o que Deus uniu E o que Deus uniu